Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar das possíveis contratações do Grêmio para a temporada 2021. Eu sou Léo Nascimento, do canal Aqui é Grêmio. Se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer nosso trabalho e também, como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, além dessa atividade aqui no YouTube, eu também atuo como comunicador na Rádio Com 98.5 de Santo Ângelo e lá o meu trabalho é fazer um resumão de tudo que ocorre na semana relacionado ao Grêmio, todas essas notícias e levar duas vezes por semana e por conta disso a gente conseguiu alguns acessos que eu vou trazer para vocês, mas logo em breve quero deixar aqui o suspense para todos vocês que a gente está num crescimento e o canal, principalmente com a ajuda da rádio, vai ter alguns detalhes aí para a gente poder crescer cada vez mais. E eu vou poder criar um quadro aqui no canal para informar, comunicar e influenciar cada vez mais sobre o Grêmio. Vamos lá, bora para o vídeo para a gente continuar falando aqui sobre as possíveis contratações do Grêmio. Galera, o negócio é o seguinte, vários nomes estão sendo especulados pela imprensa e até alguns chegaram a ser quase reforços nesse momento. Sabemos que o Grêmio está atrás de um volante, de um meia e de um atacante, aquele fazedor de gols, né? E talvez um goleiro, mas o negócio de todas as contratações, ela vai passar por apenas uma pessoa. Claro que essa decisão está sendo em conjunto, uma tomada de decisão, mas no final a assinatura, a caneta está com o Romildo, com o presidente. É ele que vai dar o aval final, por mais que seja numa decisão em conjunto, ele que vai decidir se pode vir ou não. E a gente está com um dilema bem grande a respeito de uma possível contratação. Ele até falou numa entrevista que o Grêmio está buscando aí de três a quatro reforços que deixaria o Grêmio mais competitivo para essa temporada. Jogadores para vestirem a camisa e serem titulares. Esse é o nível de jogador que ele está contratando, nível mundial. Bom, então surgiu alguns nomes. E a gente fala de Rafael Carioca, a gente falou de Douglas Costa, até quem trouxe em primeira mão foi o João Batista Filho, mas até agora a gente sabe, né, que através de grandes jornalistas e repórteres, somente o Douglas Costa, que está em negociação com o Grêmio. Uma volta, assim, possível dele, talvez para o meio do ano ou para o próximo ano, não está descartada, mas sim começar os contatos e os negócios com o Douglas Costa. A gente torce que ele venha logo, porque ele é um ídolo da torcida, é um jogador formado no Grêmio e sempre falou do Grêmio, muito identificado, sempre que ele falou da entrevista, ele fala do Grêmio a respeito. Sobre o Rafael Carioca, o Grêmio chegou a fazer duas propostas para o Tigres do México, mas não foi aceita pelo Tigres do México, por conta dos valores. A multa recisória do Rafael Carioca era na faixa de 7 milhões de dólares, né, e falava-se que o Tigres aceitaria fazer um acordo por 5 milhões. E o Grêmio chegou nos 3 milhões e meio à última proposta e não foi aceita e foi descartado o negócio, inclusive até em rádio já o presidente Romildo já deu informação dizendo que o Rafael Carioca está descartado. Através disso surgiu o nome de Cuejar. Cuejar, ex-jogador do Flamengo, também foi especulado, mas o presidente já falou também que está fora, jogador muito caro, o cara ganha muito dinheiro, o salário dele é muito alto e para conseguir uma liberação dele, ainda mais com valores para ele poder vir e jogar pelo Grêmio, seria fora do que o habitual que o Grêmio poderia pagar. Então surge o nome de Matias Vilaçante, do jogador do Serro Portenho e o presidente também descartou veemente, dizendo que não existe nada com ele. Então eu trouxe aqui a informação, até vou deixar aqui no vídeo para vocês, aqui no card, de algum lugar fica, não consigo ainda identificar onde vai ser, mas a respeito dessa negociação que houve uma reunião dos representantes do Matias Vilaçante junto com alguns representantes do Grêmio na sexta-feira, mas a proposta não ocorreu. Eu tenho informações de pessoas ligadas ao Serro Portenho, diretamente com o presidente do Serro Portenho, trabalha juntamente com ele e me passou que até hoje não existe nada. O Grêmio não fez a proposta e sim, teve uma reunião para saber sobre valores, sobre a situação do jogador, a possibilidade de vir, mas o Grêmio não fez proposta alguma por ele. Então, possibilidade de sair negócio, sim, tem possibilidade de sair negócio, mas até hoje não tem nada. E aí surgiu o Rafinha e sabemos que o Rafinha também pode ser anunciado. Rafinha, na linha lateral direito do Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Flamengo em 2019. E hoje até o próprio César Cidade Dias colocou no seu canal, que conversou com o presidente do Grêmio, com o Romildo, sobre essa contratação e ela está fora de cogitação. Contratar esse jogador está exatamente fora de cogitação. Bom, então as possibilidades de retorno para essa temporada, por mais que parece estranha, o Grêmio terá como grupo principal, no seu grupo principal, o trunfo dos jogadores da base. A questão do Rafinha, ainda que fica me martelando aqui, é uma situação entre o Grêmio, Renato e o próprio jogador. O jogador falou por muito tempo que queria o Flamengo e aí o Flamengo não descartou e agora ele quer jogar no Grêmio. Então tem uma coisa muito estranha aí nessa situação do Rafinha e eu nem trago mais informação a respeito. Eu tenho aqui, fiz um vídeo, posso deixar para vocês que o Rafinha não vem. Ele não vai, o Grêmio não vai contratar o jogador. É barrar todo o crescimento do lateral direito do Wanderson, não vai. Por mais que eu concorde que é um jogador que levanta a taça, mas esquece, é sem chance de vir a Rafinha. Então, o que a gente pode falar a respeito sobre as contratações? O Grêmio vai dar sim um up em cima dos seus jogadores da base. Até quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham do Grêmio nessa situação da demora de contratar jogador, que o jogador vem, que não vem, que está sendo anunciado, que vai. Existem muitas coisas acontecendo, várias pessoas falando que o Grêmio está contratando, está contratando. Ele não está contratando. Entre especular, negociar e contratar são três coisas diferentes. Então, o Grêmio está buscando jogadores, mas não está conseguindo fechar os negócios. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E aí nós vamos falar sobre os jogadores da base do Grêmio. Por exemplo, o Wanderson é uma realidade. O Grêmio precisa de lateral direito, tendo o Wanderson que surgiu aí, baita de um lateral. Precisaria. Tem o Felipe que voltou agora também, que é uma promessa muito grande em cima. Por que não investir neles? Ferreirinha, cada vez mais solto. Faltando só alguns detalhes da sua tomada de decisão aí para estourar. Guilherme Azevedo, 19 anos, vai fazer 20 esse ano. Subiu o ano retrasado no profissional. Há quanto tempo está aí treinando junto com o grupo profissional? Por mais que ele tenha vários recursos, principalmente no enfrentamento um contra um, ele é habilidoso, ele é rápido. Ele já se percebe que ele tem um pouco mais aí para entregar, principalmente no esquema. Falta um pouquinho para ele entregar relacionado ao esquema tático do Grêmio. Léo Schuch voltou do Ceará. Será que ele vai conseguir ser tão decisivo no Grêmio como ele foi no Ceará? Recomenta aqui embaixo. Pedro Lucas, meio campo, camisa 10, canhoto, pensador, organizador de time. Ele se credencia para ser reserva do Pinares? Coloca aqui embaixo também o que vocês acham. GPR. E aí? Eu soube que ele hoje, hoje eu soube que ele saiu, não saiu de férias. Ele não saiu de férias. Ele está treinando em separado, no caso com grupo, que está dos juniores, do sub-20, do sub-23, de transição, para se qualificar para quando voltar ao time principal, ele já está um nível um pouco acima e tentar ficar próximo do nível deles e se retomar, qualificar principalmente, para ele ter o condicionamento dele melhor junto ao outro grupo. Interessante o Grêmio tomar essa atitude com ele. Então galera, por mais que a gente precise de reforços com os guris da base, como reforços para o time nesse início de temporada, o Grêmio vai conseguir atingir os objetivos. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações e comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Aqui é Grêmio.